A altura de voz está boa, não é, Fábio? Está ótimo. Está muito bom mesmo. Estamos ao vivo. Bom dia a todas, todos. Bom dia, Lídia, bom dia, Fábio, bom dia, Brasil. Bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Juntos à Distância, Juntas à Distância. Hoje temos o prazer de receber a professora Lídia Maria Lobato, da Universidade Federal de Minas Gerais, formada na UFRJ. Nossa professora querida, que trabalha com geologia cômica, processos hidrotermais, depósitos minerais, né, associados a processos hidrotermais, e hoje ela vai nos brindar aí com uma palestra sobre depósitos auríferos, modelo, evolução e descobertas, evolução de descobertas e perspectivas. Lídia, lhe agradecemos bastante. Desejo a você uma excelente palestra. Que todos e todas aproveitem bastante. Agradecemos também à Universidade Federal de Minas Gerais pela sua participação. Então, agora, está com você. Boa palestra. É, o professor Fábio está aparecendo para o pessoal? Sim, sim, ainda está. Daqui a pouquinho a gente já, assim que começar, a gente já, aí maximiza e a sua imagem vai ser retirada, tá? Vai ficar só a voz. Ok. Então, eu inicio agradecendo a Simone inicialmente pelo convite, representando a Sociedade Brasileira de Histologia. Um grande prazer participar desse grande esforço. E gostaria de parabenizar vocês, todos os colegas, que se juntaram para a organização desse trabalho muito interessante. Adorei o nome, junto, na distância. É muito bom, né? Com colegas do Brasil todo. Vocês estão realmente de parabéns, né? Por esse trabalho. Essa palestra, eu já dei essa palestra duas vezes. Uma vez em 2017 ou 2018. E uma outra vez no final do ano passado, quando eu totalmente remodelei essa palestra e atualizei. Essa palestra, então, ela consta de uma revisão dos modelos, de uma forma geral, dos tipos de depósitos auríferos. E depois ela faz um pequeno histórico dos últimos anos, em termos de história da exploração mineral de ouro. Um pouquinho sobre a produção, os países produtores, que tipos de jazidas são mais importantes em termos de produção. Só para a gente ter um panorama, em termos não só mundial, mas em termos também de tipos de depósitos que são mais ou menos importantes. Não só em termos mundiais, mas eu falo um pouquinho também do Brasil. É claro que o quadro atual, né? Essa palestra, a última vez que eu dei foi em dezembro. Nós estamos em maio, nesses poucos meses. A situação mudou demais. Mas eu vou falar só um bocadinho sobre essa mudança ao final da palestra. Então, eu acho que nós podemos iniciar, professor Fado. E nós podemos, então, passar só para a imagem da palestra no momento. Ok? Vamos lá. O ouro é um alimento, embora raro, ele é muito comum em todas as rochas, tá? Ele aparece em média com... Ah, eu esqueci de perguntar. Qual é o tempo que eu tenho? Uma hora? Eu esqueci. Deve ser, né? Mais ou menos uma hora. São 10 e 5. Ele aparece na faixa de mais ou menos 3.1 ppb, em todas as rochas. E nas rochas ultramáfricas é que ele tem uma concentração um pouco maior. Ele chega mais ou menos até 10, 14 ppb, tá? De uma forma geral. Para chegar a ser econômico, né? Nós precisamos de uma concentração bem mais elevada do que isso, né? Chegando aí a 3 gramas por tonelada, dependendo do tipo de depósito, se são depósitos explorados a céu aberto ou no subterrâneo. Então, o tipo de concentração tem que ser, né? Mil vezes, tá? Concentração natural. E isso, é claro que a gente precisa de, vamos dizer, situações extraordinárias, né? No planeta para que isso aconteça. Em termos de supply and demand, ou seja, de demanda, né? O que nós temos aí de disponibilidade, né? A gente vê esse gráfico, né? Que é um gráfico do final de 2019, que mostra, então, investimento, disponibilidade dos bancos centrais, a disponibilidade em termos de oleria e de tecnologia. Então, aonde que o ouro, né? Ele é utilizado. Então, o ouro é utilizado em várias frentes. E cada vez mais, por exemplo, ele é utilizado na área tecnológica, que é bastante interessante, bastante importante, tá? Esse dado, embora de novembro, ele mostra uma variação aí desde 2011 até 2018. Então, é bem interessante como que isso, né? Tem uma grande variação em termos de uso e de demanda e de disponibilidade no mercado. A mineração do ouro, ela vai pelo menos, que nós conhecemos, há cerca de 6 mil anos atrás, em termos de registro, né? Mas é apenas nos últimos 125 anos, né? Que os depósitos de ouro extraídos em rocha dura, né? São melhor conhecidos. E esses, de uma maneira geral, com registro, são aqueles que nós entendemos serem de origem do tipo, né? Classificados como orogênicos e epitermais, né? Os orogênicos sendo aqueles do tipo de veios, de grandes veios, e epitermais, principalmente, no oeste das Américas, né? Foram muito importantes durante muito tempo. Essa tabela, então, é uma tabela publicada na newsletter da SEG, em 2014, ela é muito legal, porque ela mostra, então, esse histórico, né? Antes de Cristo, depois de Cristo e tal, com as várias localidades, idades, o nome dos depósitos, o estilo, em vez de quartos, etc. É bem legal. Eu vou solicitar, depois, ao professor Fábio, que essa palestra pode ser disponibilizada, eu vou passar o PDF para quem quiser utilizar, não tem problema nenhum. Então, essa tabela é bastante interessante, ela está em duas páginas, né? E ela mostra, então, esse histórico, né? De produção aí, ao longo dos tempos antigos. Chamo atenção a vocês que nós temos, então, por exemplo, os tipos epitermais, que são bastante interessantes, importantes, Egito, né? Aqui, ó. Ah, peraí. Lutando aqui com esse negócio. Cazaquistão, China, Egito, Peru, como falei, o oeste das Américas, né? França, tá? Nos Andes, Espanha, China, né? Serra Nevada, o oeste dos Estados Unidos, Austrália, na África. Grande parte, né? Extraído já da bacia de Vitvato, na África do Sul, em Gana, Canadá, Sibéria, Nevada, tá? Que vieram a ser, né? Em anos recentes, grandes produtores de ouro, como a gente já conhece. Então, vamos falar um pouco dos depósitos de ouro, conforme nós os conhecemos, e descrevendo um pouco os ambientes, as classes principais, a distribuição dele e as suas idades, deles e as suas idades. Bom, esse é um desenho, né? Um cartoon, na verdade, conhecido aí por muita gente que conhece um pouquinho de geologia econômica. que é um cartoon que mostra, então, uma distribuição de ambientes geotectônicos, né? Num olhar, então, a faneirozóico, claro. Aonde nós vemos, então, a distribuição de arcos de ilha, arco continental, becarque, bacias, etc. Com a localização de possíveis ambientes para a formação de jazidas auríferas, tá? Jazidas auríferas de vários tipos, né? Então, em ambiente de fechamento orogenético, nós podemos ter jazidas chamadas orogênicas, né? Onde a produção de fluidos metamórficos pode gerar ouro, tá? Nós temos também, em locais como arcos magmáticos, nós podemos ter as chamadas jazidas porfiríticas e também as jazidas do tipo epitermais em ambientes mais rápidos. Porfiríticas em ambientes mais profundos, as epitermais mais rápidas. Ambas, tá? Com associação com o magmatismo. No caso aqui, são jazidas todas hidrotermais, mas os fluidos hidrotermais são de liberação magmática. No caso dos orogênicos, os fluidos são de liberação metamórfica. No caso das jazidas VMS, ou seja, sulfetos, marciços e vulcanogênicos, essas jazidas já são de associação com fluidos tipo água do mar modificada, aquecida, etc. As jazidas do tipo plácea, que são as jazidas do tipo vitvates range, que são de grandes bacias do tipo foreland, onde os fluidos, então, são de associação bacinal e ou metamórfica também, quando essas bacias, então, experimentam o fechamento e metamorfismo. Então, há um grande, vamos dizer, uma grande variação de ambientes aonde ouro pode se formar. Então, aqui são alguns exemplos, não são todos, mas são alguns exemplos principais nessa distribuição geotectônica proposta aqui nesse cartão. Esse cartão, eu posso pegar um, digamos, um zoom, ou pegar esse zoom aqui, mais ou menos, e vir para cá. E o que nós vemos aqui? Então, o ambiente mais raso de posicionamento dos epitermais, lá na parte mais, bem mais rasa, o posicionamento dos sistemas porfiríticos aqui na posição mais profunda, voltando, então, aqui, mais profundo aqui, mais raso aqui, e muito mais profundo ainda no fechamento metamórfico, os ambientes, então, de produção de fluidos metamórficos aonde nós produzimos os orogênicos. Reparem que nesse ambiente, então, de formação de arco, não tem só o epitermal e o porfirítico, tem um monte de outros tipos de jazidas que podem se formar no, vamos dizer assim, na interface do ambiente plutônico, de formação desse grande pluton aqui, ou dos seus associados, porque, na verdade, não é um pluton, é um conjunto plutônico que está fazendo crescer esse grande arco magmático, aonde as rochas sedimentares aqui, que esse grande pluton está atravessando, gera outras famílias de jazidas. E tem jazidas do tipo Carlin, que são as jazeiras de Nevada, tem jazidas do tipo Scar, que o Brasil tem algumas, por exemplo, no Nordeste, tem jazidas disseminadas, todas essas jazidas podem gerar concentrações auríferas que localmente podem ser econômicas em várias partes do mundo. E como vocês estão vendo, jazidas de ouro, tendo muitos tipos, são muitas classes, né? Existem vários tipos de processos que conseguem concentrar o ouro. E, de uma maneira geral, todos eles, quase todos eles, são de origem hidrotermal. Essa origem hidrotermal, ela é principalmente associada, então, por liberação de fluidos magmáticos, ou seja, quando um corpo ígneo está se cristalizando e esse corpo ígneo, esse magma, desculpe, na sua origem já tem voláteis, esses voláteis não cabem, né? Nos minerais que estão se cristalizando, eles sobram, por assim dizer, e vão produzir fluidos hidrotermais. Então, esses fluidos hidrotermais, a gente chama de magmáticos. Geralmente, quando o corpo magmático tem muito volátil, ele acaba cristalizando em posições na crosta mais rasa e acaba encontrando água meteórica. Então, nós temos uma família de várias jazidas que são formadas através da geração de fluidos magmáticos misturados com água meteórica. Nós podemos também ter famílias de jazidas que misturam fluidos magmáticos com metamórfico e também meteórico. Nós temos aquela família das jazidas de sulfeto maciço vulcanogênio que envolve água do mar aquecida mais fluidos magmáticos, que tem um corpo íneo embaixo, lá no meio ambiente de fundo oceânico, fundo do mar. Eu posso ter famílias de jazidas hidrotermais magmáticas, como é teórica, e que ainda mistura fluidos bacinais em ambientes de grandes bacias, por exemplo. E eu posso ter, por exemplo, jazidas hidrotermais metamórficas que se forem muito fundas num regime de a cinturão metamórfico muito fundo, que eventualmente podem até misturar-se com fluidos magmáticos. Em muitos casos, essas jazidas, o pessoal estuda elas, pega lá uma jazida qualquer, faz inclusão fluida, faz exótico, faz isso, faz aquilo, e em muitos casos não consegue identificar o registro desse segundo fluido, só consegue identificar o registro desse fluido, do primeiro fluido. Então, essa história não é muito simples, não, mas é assim que a gente parece que consegue, vamos dizer, pelo menos indicar. Essa é uma tabela muito legal do François Robert, que é um geólogo já antigo, canadense, aonde ele montou, então, grandes ambientes para posicionar as jazidas auríferas. Então, ele montou um grande ambiente que ele chamou assim, ambiente aonde formam jazidas de introtermais magmáticos, que ele chamou relacionados a intrusões oxidadas, outro que ele chamou relacionados a ambientes orogênios, outro relacionados a intrusões reduzidas, e esse aqui que ele chamou de outros. Então, no relacionados a intrusões oxidadas, o que quer dizer oxidadas? Onde o óxido magmático, vamos dizer, dominante, é magnetita. Então, ele geralmente, aí tem um monte de informação, aí são rochas calciocalinas, alcalinas, etc., etc., mas o importante é que são as jazidas, propriamente dito, né? Nós temos, então, a dominância de rochas de jazidas do tipo porfirítica, um ouro, nós temos os sistemas epitermais, de baixa e alta sulfitação, o que quer dizer baixa e alta? Os epitermais de alta são jazidas, principalmente, aonde os surfetos contém, são determinados ou são caracterizados por uma estabilidade de pressão de enxofre mais alta, enquanto que nos de baixa sulfitação são sulfetos dominados por uma característica de pressão de enxofre mais baixa. Então, por exemplo, esse aqui tem mais pirita, esse aqui pode ter mais pirotito, coisas desse tipo assim. Então, esse aqui, esse pessoal todo aqui, tá naquela 1A, tá? São caracterizados pelo 1A, ou seja, hidrotermal magmático com água meteólica. Esse pessoal aqui é uma salada um pouco, né? Uma salada de fruta aí, porque tem um tipo de baixa sulfetação, mas é que é subalcalino, tem o carne, o que é o carne? O carne é aquele pessoal que fica aqui, ó, de substituição em rocha sedimentar na lateral dos corpos ígneos, tá? típico do estado de neval, nevada, desculpe, e nos crátons chineses, tá? Então, esse pessoal, eles são todos fanerozoicos, né? Eles são os conhecidos, pelo menos, a gente adoraria que tivessem no final do proterozoico brasileiro, tem empresa de mineração procurando, mas, enfim, isso é outra história. Esses caras, então, eles caracterizam o 1B, que dê um B, tá aqui, um B, são os hidrotermais, então, magmático, metamórfico, meteoro, nós temos os sulfetos maciçus canogênicos, que são o C, né, a água do mar, é, é, aquecida, modificada, temos os paleoplássia, que são aquelas grandes bacias, então, do tipo África do Sul, aqui no Brasil, a gente tem Jacobina, por exemplo, que representa o paleoplássia, normalmente são modelos misturados, por quê? Eles misturam o paleoplássia, que é o transporte clássico, com o estilorogênico, que é o 2A, tá, o estilorogênico é o que? É o metamórfico, né, tá, e aqui ficou faltando, né, porque isso aqui foi feito em 2007, ou foi na época, então, que a gente ainda estava definindo um pouco melhor os sistemas, a IOCG, daqui a pouco a gente fala deles, tá, então, eu que coloquei aqui, que ficou faltando, então, os IOCGs, e os IOCGs são o quê? Possibilidade de fluidos magmáticos, meteóricos e bacinais. Os IOCGs são essas imensas jazidas, em alguns casos, não todos, mas no Brasil, são enormes, elas ocorrem no Brasil, no caso, na província mineral de Carajás, que se formam com grande associação a corpos ígidos, mas não necessariamente, às vezes, com associação direta, com os fluidos magmáticos, tá, e que são jazidas de cobre, dominada, geralmente, com o ouro, com o subproduto, tá, e elas são pós-orogênicas, são tardio-orogênicas, via de regra. Bom, no sistema orogênico, então, de fechamento orogênico, nós temos sequências, então, metavulcano sedimentares, essas sequências metavulcano sedimentares, as maiores produtoras de ouro, são as que se caracterizam, vamos dizer, pela, a tipologia, digamos, de Gristone Belt, né, ou seja, arqueanas de várias idades e do palioproterosol, tá, o fechamento, então, metamórfico, produz essas jazidas. E, finalmente, nós temos um conjunto, que é o que o pessoal chama de intrusion related, né, que gera uma série de jazidas aí no mundo também, aqui no Brasil, nós temos alguns pequenos e poucos exemplos desse tipo. Bom, vamos passar, então, a um conjunto de fotografias. O primeiro conjunto é o conjunto dos orogênicos, ou seja, daquele fechamento metamórfico. Esse conjunto é caracterizado pela presença de grandes veios poçantes, tá, um controle estrutural muito importante, a presença, em alguns casos, de muitos, o feto, principalmente, pirita, sendo pirita, e uma característica de estilo de substituição, caso a rocha contenha minerais de ferro, porque a sulfetação é uma característica importante nessas jazidas. O segundo estilo é o estilo de intrusion related, tá, no caso aqui, por exemplo, na região do Yukon, aonde nós temos o que o pessoal chama de sheeted veins, aqui, ó, mostrando aqui nesse tipo aqui, aqui também, né, também mostrando a presença de muitos sulfetos. O outro estilo é o estilo porfirítico, né, aqui também mostrando uma massa de silcificação, ouro livre e alguns sulfetinhos, tá, uma fotografia, então, na Colômbia. A outra família importante é a família dos epitermais, como eu disse, existem dois principais, existe um terceiro, mas são dois principais, que são os epitermais de baixa sulfetação, que é o LS, e no caso da baixa sulfetação, o ouro comumente pode aparecer livre, como é o caso aqui, tá, aparece, então, muito ouro livre, né, e no caso do alto, a sulfetação, há um grande, uma grande distribuição e concentração de sulfetos, tá. No caso dos VMS, os sulfetos maciços e vulcanogênicos, né, são jazidas, então, de grande volume de sulfeto, como nós estamos vendo aqui, com alteração hidrotermal de fundo oceânico, que depois, então, é metamorfizada durante a obducção desses pacotes. Os geocgês, como eu disse a vocês, que são jazidas, então, de cobre, né, com baixa sulfetação de alto enxofre, eles contêm pouca perita, tá, os sulfetos, eles são comumente só de cobre, né, e eles contêm comumente outros minerais na alteração hidrotermal, como o albita, fio de espatos, podem conter apatita, etc. Aí, para terminar, nós temos uma fotografia, então, do estilo carlin type, que é aquele de substituição em rocha sedimentar, que produz, no caso aqui, era uma rocha carbonática, que foi completamente substituída por uma massa de sílica, tá, aurífera, com uma pirita que a gente não consegue ver, uma pirita micocristalina, produzindo uma rocha que foi apelidada de jasperóide. Jasperóide, porque fica com uma cara de jaspe, né, o jaspe é uma rocha verde, formada no fundo do mar, mas essa daqui não tem nada disso, é só um jasperóide, porque lembra o aspecto do jaspe por ser avermelhada. Por que que ela é avermelhada? Porque ela tinha muita pirita fininha, e isso exposto, então, na superfície, a pirita fica, então, enferrujada, entre aspas, e fica vermelha, por isso que se chama jasperóide. Bom, esse mapa aqui, do Richards, de 2013, ele mostra a distribuição em termos mundiais dos grandes cinturões, onde nós temos as jasidas principais dos sistemas porferíticos e epitermais, dos gigantes, tá, onde nós temos, obviamente, grandes depósitos com concentrações auríferas importantes. Uma delas, das mais importantes, é a Grisberg, que nós estamos vendo aqui, tá, uma outra muito importante é o índio, em termos de ouro, tá, uma outra importantíssima é bem errada, tá, as epitermais também estão colocadas aqui, como é o caso de aumíndio, que eu acabei de mostrar, né, em termos de orogênico, essa, essa, esse mapa, então, é de 2016, tá, nós também temos os mais importantes aqui, mostrados, orogênicos, os do tipo Carlin, os intrusion related e os IOCGs, estão colocados no mapa mundial, tá, quase os mais importantes e por idade, também dá pra gente apreciar, nós estamos vendo, então, no caso do Brasil, né, nós temos uma concentração muito grande de jazidas em Carajás, no caso, para IOCG, em termos de importância de orogênico, nós temos as jazidas da região do quadrilátero ferrífico, de idade arqueana, em termos de neoproterozoico brasileiro, nós temos o paracatu, e outros aí, Carlin, né, no oeste dos Estados Unidos, como eu disse a vocês, nós temos também IOCGs do Brasil, IOCGs na Austrália, um outro país que tem muito IOCG, tá, no caso de África do Sul, nós temos algumas jazidas também importantes, que é o caso, por exemplo, do Vituatisrand, e por aí vai. Bom, vamos para frente. Aqui, esse mapa é apenas o mapa de orogênico, tá, mostrando os gigantes dos orogênicos. Então, se nós olharmos os gigantes de orogênicos sozinhos, a gente vê que as regiões mundiais aonde eles estão são, obviamente, o sul, né, principalmente o sul da América do Norte, ou seja, Canadá, e principalmente Canadá, parte dos Estados Unidos, oeste, né, da cordilheira norte-americana, parte no Brasil, parte da África, muita coisa na Austrália, não só no seu arqueano, mas também no seu paleozóico, tá, e, obviamente, Ásia e alguma coisa na Europa, África e sul da Índia, tá. Bom, esse aqui, então, está nos mostrando, tá, a distribuição dos hidrotermais magmáticos, tá, mostrando os OCGs, no caso aqui, principalmente, tá, a distribuição deles isoladamente, sem estarem misturados, eles estão ocupando, então, parte do Canadá, Brasil, oeste da América do Sul, e são de idades completamente diferentes, tá, muito na Austrália também. É, essa é uma figura que foi produzida em 2016, por mim e colaboradores, nós agora estamos escrevendo um novo trabalho, a gente vai atualizar isso, mas o que eu gosto de chamar atenção para essa figura é o seguinte, é, ela mostra, primeiro, que a maioria absoluta das jazidas brasileiras, elas são do tipo orogênico, tá, todas, quase todas são do tipo orogênico, a gente tem pouquíssimas jazidas de outra família, tá, mas, entretanto, o maior recurso hoje, no Brasil, né, se eu somar salogo, salogo, sossego, cristalino, igarapé-bahia e alemão, está concentrado nos DOCGs do Brasil, tá, então, em termos de, ao longo do tempo, serão os DOCGs brasileiros que virão a produzir o maior recurso de ouro nesse país, tá, hoje, né, quando nós refizermos essa figura, eu não sei como é que ela vai ficar, em termos de orogênicos, não deve mudar muito o quadro, não sei se nós vamos ter um novo, novos valores para os DOCGs, mas o fato é que isso chama bastante atenção como os DOCGs brasileiros, principalmente salogo, são grandes concentradores desse metal. Bom, agora nós vamos ver a distribuição no tempo, né, como é que isso acontece? Os orogênicos, então, tem um pico muito importante na faixa de 2,7 e esse pico é também o caso para o Brasil, principalmente na região do quadrilátero ferrifro, nós temos um outro pico na faixa de próximo de 2,0, tá, que também é um pico importante no Brasil, no caso, por exemplo, de fazenda brasileiro e outros locais, e depois nós pulamos, então, para o neoproterozoico, né, o caso de Paracatu. Nós temos grande distribuição de orogênicos no faneirozoico, com vários picos, isso aí é visto em toda faixa andina, por exemplo, né, quando a gente vai para os porfiríticos, nós temos, obviamente, uma grande importância no cenozoico e mesozoico, né, os epitermais, eles ficam principalmente no cenozoico, tá, os VMS, eles têm um importante pico no arqueano, um outro pico no paliproterozoico e, novamente, grandes, importantes picos no faneirozoico. Os IOCGs, eles têm uma distribuição bastante interessante, inicialmente, nós achávamos que todos eles ficavam no mesoproterozoico, mas isso não é verdade, eles começam no final do arqueano e eles vão embora com vários picos e, à medida que a gente encontra mais IOCGs aí pelo mundo, pode ser que eles mostrem a maior distribuição. essa figura foi produzida em 2016, né, e à medida que a gente observa, vamos dizer, encontra mais jazidas e data mais jazidas, pode ser que esse quadro se modifique um pouquinho mais, né. Bom, agora vamos entrar, então, um pouquinho mais no tema também, no segundo tema da palestra, que é produção, investimentos, maiores minas, histórias, questões exploratórias, que eu queria dividir, então, essas ideias com vocês. Nós tivemos, no mundo, uma grande crise, se vocês se lembram, por época, mais ou menos, de 2008, tá, grande crise mundial. Nós tivemos, essa figura, ela mostra o quê? Bades, né, orçamentos, então, de exploração para minérios não ferrosos, né, que é o que nos interessa, tá, e nós tivemos, então, um grande pico depois de 2008, aquela crise, nós tivemos uma subida bastante significativa, que chegou ao máximo aí, por volta de 2012, tá, mas o que nós vimos depois disso? Um declínio severo, a partir de 2012, dos investimentos em exploração, tá, essa figura, é uma figura, é, que foi retirada do, dessa, dessa, fonte aqui, em janeiro de 2019. Bom, essa figura é budget, né, orçamento, essa figura também é de gastos, tá, só que agora é por commodities, ou seja, urânio, diamantes, minério de ferro, carvão e outros, não tem, né, só ouro, o ouro aparece aqui nesse amarelo, e a gente vê uma coisa muito semelhante, nós tivemos uma, né, uma grande, vamos dizer, um grande vale aqui, né, nessa fase, e ela começa a querer voltar, e ela volta, né, tem um pico bastante importante, né, por volta de 2012, e depois a coisa começa, então, a despencar nessa fase aí. Bom, isso aqui são números, não vou entrar em detalhes nesses números, é, que são muito chatos da gente olhar, né. Esse gráfico agora, que é um gráfico, então, que varre de 1900 a 2018, tá, ele é, e ele foi retirado de uma apresentação de outubro de 2019, ele agora é número de descobertas, tá, e esse número de descobertas, ele é, então, geral, ou seja, descobertas em termos minerais significantes no mundo como um todo, tá, ao longo desses anos. Então, pegando de 1900, a gente vem aqui subindo, 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 começaram-se picos em 1960, foi subindo, foi subindo, foi subindo, 2000, teve uma descida aqui, né, mais ou menos, tivemos, então, aquele grande pico, mais ou menos, representativo de 2012, depois, outra vez, a coisa desce. Então, esse pico de 2012 e essa severa, desculpa, deixa eu tomar a minha água, caída, né, a partir de 2012, ela é sentida em todos esses diagramas. Vamos olhar agora a situação do ouro e sua distribuição por país, tá, esse diagrama, então, ele pega de 2010 até 2018, tá, ele foi obtido, né, eu tirei esse gráfico, então, foi no final do ano passado, para a minha apresentação, tá, e nós vemos, então, o Brasil aqui nessa posição, a China em primeiro lugar, a Austrália em segundo lugar, e está aqui o Brasil nessa posição, né, aí, entre o Bequistão e Gana, tá, reparem que a produção brasileira, tá, de 2010 a 2018, ela mais ou menos se mantém, né, sendo que 2018, que essa cor aqui, sei lá, vermelhinha, não sei, tá, ela mais ou menos se mantém muito, muito forte, né, nos outros, com os outros anos, e 2010, ela foi realmente um pouco menor, que foi pré o tal de 2012. quando a gente agora olha a distribuição nesse mapa mundial, e esse mapa mundial, eu retirei da, dei essa fonte aqui, em dezembro, tá, foi publicado, eu tirei em dezembro, mas isso aqui, o dado é de, do dia 4 de, de abril de 2019, ou seja, já tem um ano, tá, mostra, então, a China como campeão, tá, agora veja, é, as, as últimas notícias que tem saído na internet, é que, com a crise, em função da, da pandemia, é, a China não será, no ano de 2021, e nem, provavelmente, no ano de 2020, o maior produtor de ouro, que a Austrália, deverá ser o maior produtor de ouro, de, de ouro em 2020, e provavelmente em 2021, porque, como nós sabemos, a Covid atingiu a China, de forma significativa, e não atingiu a Austrália, né, eu tenho um colega que, trabalha na Austrália, eu converso com ele, frequentemente, e, ele, por exemplo, estava trabalhando, normalmente, na universidade, tá, então, a situação na Austrália, ela está controlada, a Austrália é uma ilha, ela ficou completamente fechada, então, a Austrália ficou muito protegida, e, com isso, a indústria mineral na Austrália, ela não foi afetada, da forma que outros países foram afetados, então, provavelmente, a Austrália vai passar a China, nesses próximos tempos, então, novamente, aquele, né, só que agora, numa forma de lista, com produção, a produção, então, né, a última aqui, isso aqui é histórico, para o final de 2018, na verdade, né, vocês depois podem entrar, em todos esses sites, é bem interessante acompanhar, esses dados, tá, bom, agora, a gente, voltando um pouquinho para a geologia, são diagramas, esse, no caso, foi produzido em 2015, pelo Phillips e Paula, e o que que ele mostra, esse diagrama? Ele mostra, então, qual que é a importância, daquelas classes de depósitos de ouro, que nós já falamos deles, em termos de distribuição, no mundo? Então, vamos lá, baseado em 175 mil toneladas de ouro, produzido no final de 2013, tá, e o que que mostra? Mostra que, 80% da produção mundial de ouro, venha, naquela época, de jazidas, que a gente chama de gold only, que quer dizer isso? Jazidas que só produzem ouro, não tem subproduto, por exemplo, os IOCGs, tá, não são jazidas de ouro, são jazidas de cobre, então, elas não são jazidas gold only, né, os VNS, são jazidas principalmente de cobre, de chumbo, certo, podem ter ouro ou não, mas, por exemplo, as jazidas de Greenstone Belt, são jazidas só de ouro, então, o que nós estamos vendo, os Wittwaters, são jazidas dominantemente de ouro, podem ter um pouco de urânio, mas, geralmente, tem muito, 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 muito mais ouro. Então, o que a gente vê, é que, todo mundo que é verde aqui, é essencialmente gold only, e essa, esse diagrama, então, ele domina, né, o espaço verde, mostrando que o que a gente tem, são principalmente jazidas de ouro, só, que, na época, que foi montado esse diagrama, era o dominante. Quando a gente vai, então, isso aqui é, vamos dizer, a produção, tá, agora, isso aqui é endowment, o que quer dizer endowment? É recursos, tá, na mesma época. Então, em termos de recursos, na mesma época, nós tínhamos um quadro, também, muito interessante, porque, o que a gente vê, é que 41% do recurso de ouro, em termos mundiais, somado ao Exepter Mais, tá, também, era, vamos dizer, a maior parte também era de gold only, tá, e a gente tinha, então, esses pequenininhos aqui, né, distribuídos entre OCG, PGE, Carly e tal, por ferítico, embora os Epter Mais, do tipo, da Ess, eles podem ter muito cobre, tá, mas os LS, eles são dominantemente de ouro. Então, esse era o quadro, né, há, há cerca de sete anos atrás, hoje nós não temos essas figuras para a gente mostrar. Bom, vamos ver agora esse quadro, nessa publicação do Lipson, de 2014, tá, que ele remontou, então, já com uns dados um pouquinho mais novos, tá, e o que que ele mostrou? Esse é endowment por quantidade de ouro. Então, o que que ele mostrou? 20, os valores, então, por exemplo, isso aqui é, vermelho é cobre-pórfiro, paleopláser é o verde, orogênico é o, é esse aqui, tá, e o que a gente está vendo aqui, então, em termos de endowment, ou seja, recurso, outra vez, jazidas, então, principalmente de gold only, né, que é o caso do carne, que é gold only, o orogênico, que é gold only, o porferítico, já não é gold only, né, esse roxinho é epitermal, que pode ser gold only, então, a gente vê, né, que esse pessoal aqui, domina o recurso mundial de ouro, quando esse, esse diagrama foi montado, então, orogênico e paleoplássia, representa, então, cerca de 29, 28%, né, aqui, o gold endowment, por tipo de depósito, tá, mas aqui percentualmente, ali era, por quantidade de ouro, né, aqui percentualmente, outra vez, né, então, a gente tem o carlin, a gente tem o orogênico e a gente tem o epitermal, tá, então, é interessante, esses quadros, essas figuras são interessantes para as empresas, inclusive, de mineração, porque isso orienta muito, assim, a importância, vamos dizer, em termos de idade, de terrenos, em termos de prospecção, exploração mineral para isso, né, e aí eu volto a falar que, embora, né, lembrando a vocês, que embora os IOCGs ocupem só esse pedacinho aqui, ó, 2%, né, em termos de importância mundial, pequeno, para Brasil, eles são muito significativos, né, e a gente não pode esquecer, pelo menos, em termos da província mineral Carajás. Bom, esse aqui agora, é depósito de ouro, né, por tamanho, agora nós estamos preocupados com tamanho, os orogênicos, eles realmente representam tamanhos muito importantes, não só de total endowment, de recurso, e de média de tamanho, né, então os orogênicos disparam, os palioplastas, que são aqueles do tipo conglomerado, também são importantes, né, e aí a gente vai morrendo aqui, para cá, tá, aqui, o que é que é aqui embaixo, são, em termos de exploração, feasibility, o que é feasibility? feasibility é aquilo que é possível tirar, né, produção, mind out, mind out é aquilo que já acabou, tá, e unloved, unloved, nessa publicação, é o que o, o, o pessoal das empresas de mineração, chama jazidas, elas podem até serem boas, mas tem problema, por exemplo, a, a, ambiental, dificuldade de acesso, então, são jazidas, realmente, de difícil, vamos dizer, difícil mineração, tá, muito complicada de trabalhar, percentagem de reservas, mais recursos, relativamente, a endowment, né, então, essas são, realmente, as jazidas, vamos dizer, campeãs, em termos de ouro, né, as paleoplastas, ourogênicas, é o que tem mais hipofilíticas no mundo, como um todo. Bom, 88% do total de reservas de ouro, que nós conhecemos, até 2019, estava na mão de 20 países, tá, então, isso é muito significativo, né, e nós vamos ver um pouco, até, o que que isso, vamos dizer, isso está refletido por quê, né, então, a gente vê aqui, né, Estados Unidos, Espanha, etc, etc, são os países que contêm, isso significa que eles são grandes produtores, não necessariamente, porque muitos desses países, agregam esses valores de ouro, porque eles compram, são grandes importadores de ouro, então, é muito interessante, porque essas reservas, não necessariamente, significam que eles são, realmente, produtores, tá, bom, aí, a gente tem essa figura, e aí, a gente vai, realmente, para os produtores, essas aqui, essa aqui é uma lista, das dez maiores minas do mundo, tá, então, essa mina aqui, tá, é, Grisberg, é, 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 é uma mina muito importante, depois, a gente tem a segunda maior, que fica em Nevada, depois é, é, Muruntal, que fica na, na Rússia, a Newmont, que fica nos Estados Unidos, o cinco, né, o autor, falou assim, eu vou chamar, Aluvial, que é miscelâneo, que, inclusive, aí, ele disse que Brasil representa um dos maiores, né, Olimpiade, que fica na Austrália, tá, Lirid, que fica na, na Papua Niguini, e Pueblo Viejo, então, você tem aí na, na República Dominicana, então, você tem dez, as principais dez minas, tá, que não estão necessariamente naqueles vinte só países, né, isso é bastante interessante, agora vem Kibale, na República Dominicana, e Acadia, na Austrália, bom, continuando com nossos diagramas, tá, o que que é isso aqui? é gasto, só que aqui, gasto especificamente de ouro no mundo, voltamos àquele nosso ciclo, tá, é, de 2012, e agora, o gasto é por região do mundo, tá, então, a gente tem gasto na Austrália, Canadá, Estados Unidos, o Brasil, obviamente, não está aqui, vamos ver quem é o campeão, o campeão de gasto foi, Rússia, Europa, isso aqui é resto do mundo, a China, não, um grande gastador em exploração, né, por exemplo, a América Latina está aqui, ó, tá, nessa posição, né, os Estados Unidos aqui, o Canadá, interessantemente, a Austrália, quer dizer, a Austrália, embora gastou pouco, relativamente a outros países, é o segundo maior produtor de ouro do mundo hoje, tá, essa aqui é uma figura um pouquinho mais antiga, porque essa daqui é recente, né, de novembro de 2019, essa aqui é do Groves e Santosh, de 2015, que também mostra a questão de gasto com exploração, tá, e só que eu, por que que eu coloquei essa figura? Porque ela, ela coloca, é, números estimados de descobertas, não publicadas, número de descobertas e a, o gráfico, né, a linha dos gastos, né, então é muito interessante, quer dizer, a gente tem aqui, por exemplo, a linha do gasto aqui, tem aqui as descobertas, de fato, reportadas, mas aqui as, aquelas não reportadas, então, tem coisas que a gente não sabe, né, tem coisas aí descobertas que não são liberadas para, para informação. Bom, isso aqui é o que a gente chama de grassroots, o que é grassroots? É o Greenfield, quer dizer, aquela exploração, vamos dizer, que não é próxima a áreas de, de mina, tá, são, exploração, vamos dizer, muito distante, né, e que hoje ela é feita muito, muito pouco, tá, o Mindsight é aquela exploração que a gente chama Brownfield, que ela é mais próxima realmente das minas, e a late stage é aquela, aquela tipo de exploração, que é feita quando as minas já estão mais nos seus estágios finais, então, o que a gente está vendo? Como que a gente, qual o comportamento em termos mundiais, da exploração grassroots? É um desastre, quer dizer, a exceção das empresas que nós chamamos de junior, tá, as grandes empresas de mineração foram abandonando ao longo dos anos, toda a, os esforços, todos os esforços da exploração, Greenfield, da exploração, né, de grandes terrenos, tá, isso também é verdade para a late stage, e também para o Mindsight, mas ela é especialmente, vamos dizer, importante, né, essa diminuição de investimento, para o caso do grassroots. Esse, esse diagrama, ele é geral, tá, ele não é específico para o ouro. Bom, isso aqui é um diagrama também, que fala de, é, 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 para non-ferros, tá, ou seja, para outros metais, que não sejam ferro e manganês, etc., mostrando, então, né, os, os, os budgets, tá, é, importante, né, nos últimos anos, no caso aqui, mostrando especificamente, por exemplo, os valores, por exemplo, da Austrália, nós aqui tínhamos da Austrália, por exemplo, né, baixinho aqui, tá, já aqui, né, interessantemente, um não casa com o outro, muito interessante, fontes diferentes mostram coisas diferentes, muito engraçado isso aí. Bom, e aqui são as descobertas, né, quais as descobertas mais importantes? A Austrália, por exemplo, ela teve uma campanha aí nos últimos anos, de, vamos dizer, redatação dos, 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 dos arqueanos no oeste australiano, porque o cráton do Ilgari, que é um cráton arqueano, né, foi sempre entendido como um cráton de uma idade só, etc., etc., e houve um esforço muito grande de se redatar bastante esse cráton, e se descobriu, então, que isso não era verdade, que você tinha, então, faixas de idade diferente. E esse esforço valeu, porque eles, então, retrabalharam um pouco essas áreas e descobriram que existem jazidas de idade diferente, né, e isso houve, então, um renascer, digamos, da exploração, eles acharam novas jazidas, tá. Houve também um esforço grande no oeste americano, e se, se, isso valeu também, né, e apareceram coisas novas. A congeleira sul-americana também mostrou muita coisa interessante, principalmente, jazidas do tipo OCG, por exemplo, tá, que é a orífera, e outras partes do mundo. Descobertas, então, a gente falou muito de dinheiro, a gente agora está falando mais de descoberta, né, grande descoberta naquela fase de 2012, e essa coisa começa a morrer depois. Bom, a maioria das companhias, elas descontinuam, deram descontinuidade às suas campanhas de exploração, então, a partir do final dos anos 80, como nós vimos, principalmente, em escala de Greenfield, né. Apenas as empresas menores, do tipo Június, que foram criadas, é que começaram a investir nisso, e as suas produções começaram a crescer de forma significante. Como resultado, o aumento pela demanda de descobertas de grandes quantidades, né, e começou a crescer. O bulk mining, quer dizer, assim, produção grande, né, é aplicada, foi aplicada, então, apenas para o final dos anos 70. A mudança, né, nas técnicas de mineração, de recuperação, métodos tecnológicos, né, replete, etc., melhorou muito, e uma das coisas que a gente vê nos últimos anos, é que houve uma redução significativa na média de teor de ouro, que, em comparação, por exemplo, aos anos 70, 80, quer dizer, então, toda a melhora nas técnicas metalúrgicas significou numa melhora no aumento da produção, porque a gente reduziu muito a média de teor de ouro necessário para fazer uma mina ser produtiva, tá. Então, a média de teor de ouro ela caiu de cerca de 1,8 gramas de tonelada, quer dizer, veio, né, de 7,3, mais ou menos, na época de 1979, para 1,8, isso é muito significativo, né, a média de teor das novas descobertas é na faixa de 0,79, então, hoje, as empresas de mineração, elas se veem com essa possibilidade de trabalhar com esses teores muito baixos, né. as faixas mais altas de teores, na faixa de 5 gramas por tonelada, ou seja, 5 ppm, serão targets, né, para exploração futura, por causa de quê? Quer dizer, embora hoje a gente possa trabalhar com teores muito baixos, vai chegar um momento que as futuras, as futuras descobertas, vão ter que lidar com teores mais altos por causa de restrições geográficas, regiões mais difíceis, por exemplo, regiões amazônicas, que é mais difícil trabalhar, por restrições, por exemplo, ambientais, restrições de acesso, tá, desejo, por exemplo, de preservar um pouco as margens, né, de retorno, problemas ambientais, como eu falei, e outros, né, por exemplo, questão de comunidades, que não aprovam, você vai para regiões indígenas e outras coisas desse tipo assim, tá, esse diagrama é bem interessante, é um diagrama do Groves e Santos, acho, de 2016, ele mostra, por exemplo, aqui, tá, a diferença, então, de tonelada e de teor, né, então, antes a gente tinha teores aí, por exemplo, tá, de 1 a 10, tá, e como que a gente produz hoje, né, valores cada vez mais baixinhos, né, a gente vai produzindo teores mais, antes a gente só produzia em teores mais altos, né, aqui a mesma coisa, né, a gente produzia teores muito altos, hoje a gente consegue, vai produzindo teores mais baixos, quando a gente olha, ah, eu não coloquei esse, mas tudo bem, ah, um outro que eu pensei que eu tinha colocado, essa outra figura mostra isso bem demais também, né, então, isso aqui é a média de teor ao longo do tempo e como que ela foi baixando, né, aqui começou nos anos 50, veio, 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 veio e como que isso foi baixando essa figura de novembro de 2019, tá, então, isso é uma coisa bastante interessante. Essa figura também é bem legal, porque ela mostra, então, os números em termos de teor, isso aqui são os dados do SGS, produzidos, então, aqui era nas décadas de 88, 94, tá, então, os teores mais ou menos muito altos, tudo que é bolinha, e depois, os dados, então, a partir de 2013, olha como que mudou tudo, né, então, a coisa ficava aqui em cima, quando a gente estava lá, nos idos dos anos 80, né, e a coisa como que ela, vamos dizer, desceu, né, em termos de teor, tá, isso aqui é milhões de toneladas de minério, isso aqui é teor, tá, é significativo, então, por que a gente não consegue produzir como antes, né, então, uma série de razões, né, nós diminuímos muitas descobertas, existe uma questão de stock market, né, de bolsa de valores, a gente gasta muito antes de decidir, né, as empresas têm dificuldade de decidir, acabam abandonando os projetos, tá, nós temos problemas de salários, custos de sondagem, energia, muita produção de relatórios, né, as júniors gastando muito também, nós temos problemas de exploração com computadores e, versus a questão de trabalho de campo, quer dizer, hoje, muitas empresas de mineração dependem tanto de trabalho com computador e isso acabou, de uma certa forma, comprometendo a qualidade do trabalho em campo, principalmente para os jovens que ficam encantados com o computador e muitas vezes não querem ir para o campo. Um termo que se usa muito na literatura que se chama corporatização, muito trabalho burocrático, muitos advogados, muitas exigências sociais, que fica aí, vamos dizer assim, na contrapartida do pensamento, né, que geológico, do pensamento estratégico, né, que é essencial para a descoberta. As responsabilidades corporativas que, entretanto, precisam ser, vamos dizer, respondidas pelos geólogos, né, um monte de relatórios e outras coisas aí. isso aqui é, vamos dizer assim, a relação entre juniors e majors, né, as empresas maiores e as menores, né, em relação a gastos e número delas, a quantidade de ouro e os valores. E o que que a gente vê, né, então, as major companies são essas aqui, as produtores, os produtores moderados, as juniors, tá, e os outros, né, então, a gente vê, por exemplo, em termos de gastos, claro, as companhias maiores produzem muito, né, gastam muito, né, os produtores menores aqui, mas as juniors, elas gastam muito também, né, então, em relação aos maiores, elas gastam mais do que os maiores, então, isso, na verdade, deveria ser revertido, mas não é, né, hoje nós temos muito mais, isso aqui, também de novembro, nós temos muito mais juniors do que majors, né, as juniors alimentando as majors, né, em produção de ouro, também as juniors produzem, e a expectativa delas é vender para as majors, né, em termos de valor, elas valem muito, hoje. bom, outra vez, por que que a gente não acha, outra vez, continuamos perguntando, né, é, um outro problema é que a maioria das jazidas auríferas próximo da superfície já foram encontradas, nós agora estamos com um problema que se chama temos que descer na profundidade, esse diagrama é muito interessante, ele mostra que a maioria das jazidas está indo, lá para o fundão, tá, então o focus, o focus hoje é direcionado às jazidas, às possíveis jazidas que vão ter que ser operadas em terrenos mais maduros, aonde nós vamos ter que abrir no subterrâneo, tá, e descer no subterrâneo significa desenvolver novos modelos de depósito para poder diminuir o risco, porque quem é que vai abrir um buracão sem ter certeza do que está fazendo, então, o desenvolvimento de novos modelos para poder, vamos dizer, chegar, né, encarar essa nova, esse novo desafio que são as jazidas mais profundas é uma coisa, é um grande desafio para a exploração mineral, tá, então, as coisas mais rasas nós já descobrindo, nós vamos ter que encarar é o pessoal que está aqui no fundo que está cada vez mais difícil de achar, porque esse pessoal aqui a gente já achou, né, isso aqui é só mostrando mais ou menos a mesma coisa, Canadá já achou tudo, né, esse pessoal na Austrália, Nevada, a mesma coisa. What about the wheat's factor? O wheat's factor, o que é isso? a bacia de wheat's factor na África do Sul foi o maior, maior produtor de ouro durante, assim, muitos e muitos anos, né, da década de 70 até 2008, a bacia de wheat's factor dominou, tá, até, né, até aqui. Depois ela começou a morrer e a China tomou conta, tá, então, isso foi um fator muito importante, porque, enquanto ela produzia, produzia, todo mundo contava com ela, né, com isso, nós tivemos que mudar a nossa cultura de pensamento de tipo de jazida produtora, porque, realmente, isso sumiu. Isso foi depois do apartheid, depois que houve uma mudança de política na África do Sul e que aquelas minas, então, onde tratavam as pessoas um pouco como, como, enfim, criados, assim, né, sem, quase trabalho escravo, teve que mudar. E isso foi um fator muito importante. Então, essa produção, à medida que diminuiu, nós tivemos que olhar para outras jazidas, né, nós tivemos que buscar outros, outras alternativas. E isso afetou a indústria de uma forma significativa, aumentou os custos de aquisição, os custos de exploração e os custos de construção de novas minas. Isso foi muito impactante na indústria mineral de ouro, tá. Uma outra coisa que foi introduzida nos últimos anos, principalmente nos últimos dez anos, foi o que nós começamos a pensar em sistema mineral. Nós não pensávamos nisso até 2008, quando a gente tinha aquela certeza das jazidas do tipo Vitruatis, né, e o que que é isso? Até então, a gente pensava assim, ah, modelo de jazida. Agora a gente não consegue mais pensar assim, nós temos que pensar naquilo que nós chamamos de mineral systems. E o que que é mineral system? Mineral system é a combinação de pensamento onde a gente tem que levar em consideração o terreno que nós estamos trabalhando, a província, a escala de distrito, a escala de depósito, a idade do terreno, então uma série de considerações. Isso é um pensamento que muitos, muito poucas empresas estão encarando ainda, porque elas sempre trabalharam com aquela ideia da jazida. Então eu tenho a minha jazida A, minha jazida B, minha jazida C, ela está na província tal e pronto. É muito difícil para as empresas de mineração nos últimos anos, tem sido, dar esse leap, dar esse passo, né? Então essa, esse novo pensamento, que é o pensamento do mineral system, que é um pensamento que foi criado pela indústria do petróleo, é algo que ainda tem que ser incorporado na cultura da exploração, está custando um pouquinho, tá? São parâmetros, então, que eu tenho que levar em consideração, sabe? Ouro-orogênico, levar em consideração uma série de parâmetros para o cálion, para o porfirídio e o OCG. Então, isso aí eu acho que ainda vai levar um tempo, ele está sendo incorporado devagarinho, mas ainda vai levar um tempo. Né? Outra vez, são vários desenhozinhos que a gente pode incorporar em termos de sistema mineral. Eu já falei demais, nossa, já tem uma hora e cinco minutos, mas tudo bem, eu estou perto de acabar. Vamos pensar, então, em dez ingredientes que podem, talvez, ajudar a gente a melhorar as nossas chances de descobrir, tá? Isso aí é do trabalho do Groves and Trends. São as pessoas, boa ciência, ou seja, boa geologia, nossa experiência, nossa intuição, nossa criatividade, nossa perseverança, nossa visualização, nossa serendipity, a nossa insistência, o approach, né, dos sistemas minerais, e tem que ter, fundagem, tá? Então, nós estamos vendo aí que nós estamos encarando mineração em condições mais profundas, que nós temos que mudar a nossa, a estratégia de exploração e mineração, né? Que nossos jovens geólogos e nossos jovens engenheiros, eles precisam receber treinamento, tanto no campo, como a educação em novas tecnologias de exploração, de mineração, de geologia econômica. Uma iniciativa como essa da SBG tem que ser realmente muito, muito louvada, porque é uma iniciativa que busca, né, ajudar os jovens estudantes e pode, no futuro, ajudar jovens geólogos na sua formação. As associações da indústria, as associações em geral, a SBG, a DIMB, a indústria, eles deveriam realmente promover, sabe, programas de ensino, tanto para alunos de graduação como alunos de pós-graduação, mas principalmente no campo, oferecendo cursos curtos, tá? Eu, na minha experiência, dando cursos curtos, se você não vai em loco ver as jazidas, ver as amostras, às vezes é muito difícil para os estudantes conseguirem perceber aquilo que a gente fala, né? Há uma necessidade de estratégia genérica para se associar, então, às médias e às júnias de alta qualidade, tá? A exploração geológica precisa ser vista em termos de geocrinologia, quer dizer, a gente precisa entender que dados geocrinológicos são dados que não são apenas científicos, mas eles precisam ser entendidos pelas empresas que eles têm um potencial imenso para achar jazidas, não só em termos de ciclos supercontinentais, mas também de geodinâmico, né? Que os prospectos eles têm que ser entendidos como uma susceptibilidade na escala tanto de terreno como do seu ambiente tectônico. E nesse caso, não só os estudos geológicos em si, mas a geocrinologia, outra vez, ela é fundamental para essa compreensão. E a COVID, né? O que está acontecendo? Nós temos ainda muito a aprender com isso, mas uma coisa a gente já sabe, ela tem tido um impacto muito grande no mercado de ouro. Nós temos tido uma variação imensa no preço do ouro nesses últimos dois meses. O ouro só, depois o ouro desce, depois o ouro só, depois o ouro desce. Os investidores estão completamente perdidos, tá? E eles reagem de forma agressiva a esses novos desenvolvimentos da pandemia. Muitas companhias têm suspendido a produção e ou suas campanhas de exploração. Alterando, inclusive, os seus guias, os seus planos para os próximos meses ou até, quem sabe, o próximo ano. E o futuro? Falei para vocês que provavelmente a Austrália vai ser o novo maior produtor. E o que mais? Nós não sabemos. A gente só tem pontos de interrogação. A gente ainda não tem respostas. O vencedor do Prêmio Nobel de Medicina de 1936, o senhor Albert Von de Sagna, não sei falar o nome desse ano, disse o seguinte, uma descoberta consiste em ver aquilo que todos já viram e pensar naquilo que ninguém ainda pensou. Muito obrigada. Excelente! Maravilhoso, Lídia. Os alunos adoraram. Muitos comentários, pessoal, a riqueza de informação, a quantidade de fontes diversas, diversificadas que você usou e que isso permitiu, acho que foi a Fernanda que falou, permitir uma análise crítica dos dados. Muito bom. Parabéns, muito obrigada. Essa é a gente realmente da SBG, a gente tem essa vontade de estender esses cursos para que a gente possa colaborar então com a formação de pessoas nessa área de pesquisa mineral e nas outras áreas, na área de meio ambiente, na área de tecnologia. Acho muito bom. Muito obrigada. Sabe o que é? Obrigada. Uma coisa? Obrigada. 7.058 pessoas viram a sua live. Você está no top. Que bom, querida. Que bom. Como é que eu faço para te mandar a palestra? Você vai mandar para o e-mail. Fala, Fábio. Deixa o palácio. Quando a gente encerrar aqui, professora, nós tivemos mais de 300 mensagens, muitas perguntaram sobre a palestra. Quando a gente encerrar aqui, ela vai ficar salva, já que você autorizou. Agora, se a gente puder mandar em IPPT, aí a gente transforma em PDF, não é? Não, é melhor. Olha, é o seguinte, eu tenho muitos slides que um vai por cima do outro. Se você transformou em PDF, não vai prestar. Então, é melhor disponibilizar em PPT mesmo. Não tem problema, é tudo, não tem nada aí que seja de fonte secreta. Eu adoro, olha, eu adoro essa palestra, eu acho ela tão legal. Muito legal. Lídia, acho que esse tema, a gente sabe que o ouro é um setor da mineração que emprega muita gente, né? Então, a gente viu aí em termos de investimento, em termos de descobertas, com relação à questão do emprego, né? Da possibilidade de abertura em frente de postos de trabalho para essa meninada aí que está se formando, recém-concada, para os geólogos e geólogas sêniors, né? Nesse panorama agora aí de futuro, já que a gente está vendo uma queda desses investimentos na pesquisa. Como que você vê aí essa perspectiva? Claro que com toda a dificuldade da gente prever com relação à questão do COVID, né? Até porque a gente não sabe até quando essa pandemia vai acontecer no nosso planeta. Mas também a gente tem algumas expectativas que de repente podem ser levadas em consideração. O que é que você acha com relação a isso? Acho que essa é a grande expectativa dessas pessoas que assistem a sua palestra. Olha, por exemplo, eu não sei se eu comentei com você que eu fui convidada para participar de um projeto com aquela agência australiana chamada Myra. Eu te falei dessa história? É. Então, eu participei da primeira fase que foi em 2018 e fui convidada para participar da segunda. foram 32 módulos submetidos e 15 aprovados. Eu fiquei com 3 módulos dos 15 aprovados. Bom, aí a Myra, ela trabalha com dinheiro de empresa de mineração. Bom, aí eles enrolaram muito e tal e eu achei que não ia mais rolar. Aí ontem eu recebi, o Estêvam me ligou dizendo que a Barrick botou dinheiro e vai manter o projeto, a Anglo Gold vai manter o dinheiro do projeto e eles acham que, como eles, essas duas empresas vão puxar, outras vão embora. Eu tinha dois módulos no Ceará e Piauí para trabalhar com o IOCG. Lá tem os IOCGs do Paleozóide. Eles parecem que são só acuprintor, não tem ouro. E para trabalhar no Amapá e ouro. E o Estefan está numa situação danada, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu acho que pandemia, essas coisas malucas, elas são muito boas para o outro. Então, eu tenho uma ideia que eu acho que a exploração de ouro vai ser muito beneficiada pela pandemia, porque, geralmente, é o metal que fica mais forte nesses quadros, vamos dizer, de desastre mundial, sabe? Então, eu tenho impressão de tanto as júnias como as grandes. você vê, a Berry continuar, a Berry quer muito os trabalhos na Guiana, ela não quer trabalhar no Brasil, ela quer trabalhar na Guiana. Mas, eu sei que a Anglo quer continuar trabalhando no Brasil. Então, a minha perspectiva é muito positiva para o ouro nos próximos tempos. Esse é um momento ruim, porque a situação é pior possível, mas, eu acho que a ação é boa para o ouro. Olha, o cobre, o preço do cobre, por exemplo, está excelente também, sabe? Então, eu também acho que, por exemplo, o mercado para o OCD vai ser bom também, sabe? Entendeu? Nesse momento que a gente vê uma questão importante e séria no Brasil, eu acho que é a questão da condição dos trabalhadores e trabalhadoras nas frentes de trabalho mesmo, na pesquisa minerária. Só que, enfim, enquanto, eu acho que enquanto a gente não tiver uma situação de segurança, a gente não tem como trabalhar direito, entendeu? Agora, eu acho que um grande erro que o Brasil cometeu foi criar um número excessivo de cursos de geologia, porque geologia não é uma faculdade igual a medicina, que você precisa continuadamente, não é? A sociedade, na medida que a sociedade cresce, você precisa mais e mais e mais de profissionais da área. Eu acho que a gente, nenhum país precisa de tanto de aula, então nós exageramos, então isso foi uma pena, porque, ai, que bonitinho, ver uma mulher tão inteligente, maravilhosa, falando, não é esperador demais, que lindo, como é que eu não posso ver essas falas todas? Não tem jeito. Você é uma inspiração de mulher para todas nós, Lídia, com certeza. Você é linda, você é uma figura, garota. Essas mensagens, eu não consigo ver elas, não, né? Acho que só quando vai esses flashes, assim. É, bonitinho demais. Mas, enfim, então eu acho que isso foi ruim, por quê? principalmente por causa dos cursos que têm dificuldade, né, Simone? Cursos particulares, à noite, sabe? Então, eu fico com muita pena desse jovem que ele é visto em muitas empresas como geólogo de segunda classe, isso não é justo com esse jovem, não é verdade? Eu acho que isso é uma sacanagem. Então, eu acho que nesse país as coisas, ah, sei lá, fico triste. quando eu tive, a última vez que eu estive em Brasília, que foi em dezembro, eu passei algumas horas lá na Jimbe e o Xavier me falou uma coisa que eu fiquei, é sério isso? Eu estou encantada, concordo, olha que bonitinho, é um monte de mulher falando, mas tem os homens que falam também, que legal, é lindo. O Xavier falou uma coisa que eu achei muito legal, que ele falou o seguinte, só que agora, com tudo isso aí, não sei. Eu falei, Lídia, depois que passar o CIMEX, acalmar isso tudo e tal, eu estou com uma ideia que é o seguinte, porque a gente vem falando que a gente está muito velho, eu, ele, o Pires, estamos tudo velhos. Aí ele falou assim, eu estou com um projeto para nós velhos. Eu falei, qual o meu projeto? Ele falou assim, eu queria juntar os velhos, assim, da geologia econômica, que não enchem um caminhão, caminhão não, uma Kombi, e sair pelo Brasil, Lídia, fazendo curso de treinamento dos novos professores de geologia econômica. Eu falei, estou dentro, estou dentro. Gente, eu adoraria, adoraria fazer isso. Você vê... Conte conosco também, conte conosco. Oi? Não é? Conte conosco. Pois é, então, por exemplo, tem professor novo em tanta faculdade aí, recém-contratados, sei lá, Goiás, Fortaleza, sei lá, o Brasil é fora. Gente jovem na área de geologia econômica, querendo trabalhar, fazendo um esforço danado, sabe? Eu tenho um monte de material, uma opção de coisa, ele nem sei do que a gente fosse, sabe? Aí, como ele falou, a gente conseguia dinheiro das empresas, bota você no avião, me bota no avião, eu vou para não sei para onde, você vai para não sei para onde, e a gente fica lá uma semana, dando cursos, vai para o campo, olha que legal, ai, eu fico encantada com a ideia dele. É, muito, muito legal. E assim, uma coisa que me chamou a atenção, né, na sua palestra, e claro que isso é o nosso dia a dia, que trabalha com ciência básica, e também com ciência aplicada, que uma coisa não está desvinculada com a outra, né? Na semana passada, a gente teve uma, uma mesa sobre, no dia da marcha pela ciência, e muita gente questionou a importância do nosso, da produção de conhecimento, dentro da, agora falando, dentro das universidades e dos centros de pesquisa, sobre a ciência básica, quer dizer, não há o que se questionar da ciência básica, na verdade, a gente, uma não vive sem a outra, né, uma se alimenta da outra e se retroalimenta. Então, esse debate de concorrer ciência básica, ciência aplicada, não, tudo tem que ser, né, casado, essa história, esse exemplo que você deu da Austrália, fantástico, quer dizer, você redatar, reestudar os terrenos, redefinir os ambientes geológicos, para que, então, você possa pensar em programas de exploração que estejam relacionados com aqueles ambientes específicos e não ficar com modelos antigos, de décadas anteriores, que não foram atualizados. Com certeza, com certeza. Uma coisa não anda sem a outra, então, a gente precisa realmente privilegiar, a gente precisa ressaltar a importância da ciência, né, seja ela básica, seja ela aplicada, né? É, eu vendo isso muito aqui, né, no pessoal da Anglo, por exemplo, nós vamos renovar o contrato com ele e eu sugeri para ele, já toparam financiar, o projeto de doutorado para a gente datar as vazias todas, digamos assim, todas assim, as principais, porque nós datamos pouco, né? Por quê? Porque eu acho que tem dois picos de ouro aqui, principais, né? E isso é muito importante, porque, como agora a gente entende um pouco melhor, eu e o Orival, a gente está até publicando um artigo agora sobre isso, a evolução geotectônica do Grimstone, se você tem dois fechamentos importantes, porque os fechamentos, não é que é dois fechamentos, fechou num lugar, uma época, fechou num lugar, outra época. Então, o ouro num lugar, numa época, o ouro... Então, você tem que ter critério exploratório para isso, dependendo da idade, você está entendendo? Então, eu acho que eu já convenci eles que geocronologia não é ferramenta científica, é ferramenta exploratória, né? Você tem que fazer isso, né? Então, assim, é muito interessante, né? Eu acho que, tudo bem que, de repente, fazer inclusão fluida pode até ser considerado, se bem que, em alguns casos, não é não, né? Mas é muito interessante. Mas eu estou ficando, olha, eu estou falando para o Steph, quando ele começou a falar de uma mapaca, não sei o que, toda animada, eu falei, olha, eu vou fazer nascer outra Lídia para você, porque eu estou ficando muito velha, meu amigo. Não! Não pode! Assim, eu estou ficando cansada. Eu estou achando tão bom ficar em casa, eu estou achando ótimo. É isso aí. Ô, Lídia, a SBG lhe agradece, acho que todas e todos que assistiram também lhe agradecem, as que vão assistir, né? Porque as nossas lives, elas ficam... Elas ficam ali guardadas, é. Ficam no nosso Face, as aulas que são enviadas pelos professores, professoras, que são autorizadas, a gente disponibiliza no nosso site, tem uma área específica para o projeto Juntos à Distância. Então, a gente quer agradecer a você, acredito que foi maravilhoso, assim, a repercussão, todo mundo elogiou bastante, muito acesso, um alcance enorme, então vai alcançar ainda muito mais, acho que a gente deve chegar a 20 mil, 30 mil acessos. E lhe agradeço realmente pela sua participação, tá? E desejo a todas e todos que fiquem em casa. E, Simone, realmente, olha, parabéns, eu não tinha ideia, assim, né, quando você me chamou, eu, tá bom, nem sei o quê, porque eu fico assim, eu sou assim, sabe, eu sou muito focada, né, então eu estava fazendo as coisas que eu estava fazendo, tá bom, Simone, tá, afinal, botei, mas olha, realmente, meus parabéns, você é a baianinha mais legal que eu conheço na minha vida. Te adoro, de o quê? Você é correta. Obrigada, mas é um trabalho realmente é típico, né, essa foi uma ideia de Fábio, que deu super certo, a diretoria abraçou e a gente está muito empenhada, realmente. Maravilhoso, maravilhoso. Muito empenhada, gente. Ontem eu tive que mandar um e-mail para uma menina em Fortaleza, que eu estou orientando, com o Clóvis, para dizer para ela que o Stefan vai pagar as análises dela de argonha em argonha. Eu falei, amanhã vou dar uma palestra de 10 horas. Você está sabendo das coisas da SBX? Nossa, que nós estamos sabendo de tudo! Achei muito legal que vocês estão conseguindo fazer bastante propaganda. Obrigada, viu, querida? Ok, gente. Você também, Lídia, muito obrigada. Um grande beijo, um beijo para todo o Brasil. Até amanhã, com a nossa outra palestra sobre todos à distância e todas à distância. Um abraço, gente. Boa tarde. Bom dia. Tchau. 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 Tchau.